É o Érico Firmo, o Érico mostrando aí pra gente como é realmente complexa a realidade de Cuba, né, e enfim, trazendo um pouquinho aí do drama que a população já vive lá há décadas. Deputado, o senhor também se posicionou em relação a isso e a gente viu muita gente ligada ao bolsonarismo tentando usar desses últimos protestos, né, pra ganhar fôlego ou pra ressuscitar aquela batalha ideológica que marcou muito as eleições de 2018. Então eu queria saber a sua posição em relação à Cuba, tem a esquerda dizendo que tudo é culpa do embargo, tem a direita dizendo, uma certa direita mais bolsonarista radical, dizendo que é insustentável essa situação, que tem que acabar a ditadura, enfim, eu queria saber a sua opinião. Não, se repudiu completamente, veementemente, qualquer tipo de ditadura, né. A ditadura socialista cubana é um exemplo de como, bom, isso é uma coisa clássica na doutrina liberal, né, de como o socialismo necessariamente importa a ditadura e por isso todos os regimes socialistas da história, seja a Venezuela, seja a União Soviética, seja a Coreia do Norte, todos os regimes socialistas são necessariamente autoritários porque você precisa interferir no sistema de preços. Parece uma coisa contrassensual, né, peraí, o que uma interferência no mercado tem a ver com uma ditadura? Mas no final das contas, né, o meu professor Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, explicava que o preço ele é determinado pelo onde as pessoas trabalham e o que elas consomem, basicamente, né. E pra você alterar o sistema de preços ou mesmo abolir o sistema de preços, você vai ter que obrigar as pessoas a consumir determinados produtos ou deixar de consumir determinados produtos e a trabalhar em determinados setores ou deixar de trabalhar em determinados setores, como geralmente você tem, você tinha na União Soviética os planos quinquenais, em que se decidia qual que era a faculdade que determinada geração ia fazer, qual os produtos que ia consumir, inclusive como você tinha a estatização dos meios de produção, né, esse é um ponto também muito, muito debatido na doutrina liberal, né, a impossibilidade do sistema socialista na prática em razão da abolição do problema do cálculo econômico, que é uma coisa que Ludwig von Mises falava muito, que é basicamente um fato de que se você estatiza os meios de produção, você não tem preço, e se você não tem preço, não tem como você planejar a sua economia, porque você não sabe onde é que está a oferta, onde é que está a demanda, onde é que estão os incentivos econômicos. Tanto que os próprios burocratas, né, a nomenclatura, a alta burocracia da União Soviética, utilizava catálogos, né, dos Estados Unidos para fazer a sua própria produção de sabonete, fazer a sua própria produção de papel higiênico, de toalha, e por isso que você tinha deficiências no seu abastecimento. Mesma coisa acontece com Cuba, né, você tem, infelizmente, uma realidade muito triste de miséria, de pobreza, de um dos países que já foi um dos países mais ricos do mundo, né, já chegou a ter uma renda per capita maior do que da Itália, né, a taxa de analfabetismo em Cuba, né, na Cuba capitalista sempre foi muito baixa também, infelizmente o regime socialista conseguiu manter esse patamar, atendimento de saúde familiar também, Cuba sempre foi muito bom, já chegou a ser superior, a taxa de mortalidade infantil já chegou a ser inferior, a dos Estados Unidos e a do Canadá, então Cuba já foi referência para o mundo, né, em termos de desenvolvimento social e econômico, e infelizmente vive essa tragédia hoje em razão de uma ditadura que quer decidir, né, o que os cidadãos fazem e não dá uma liberdade para que eles trabalhem, né, você vê infelizmente engenheiros, médicos trabalhando como taxistas ou trabalhando como prostituição justamente porque o dinheiro do turista, né, o dólar vale mais do que os vales e o salário que você recebe do governo, então sem dúvida nenhuma é uma realidade muito triste, né, tenho toda a minha solidariedade à população cubana que hoje muitas vezes precisa recorrer ao mercado negro para ter alimento, né, eu tenho uma amiga cubana cuja avó era traficante de frango, né, em Cuba justamente por causa desse controle por meio dos vales, né, do quanto você pode consumir, né, e da competição, da corrida que você tem quando chega, né, um dos caminhões de abastecimento. Então é uma realidade muito triste, uma realidade muito miserável, espero que a população cubana tenha sucesso em estabelecer uma democracia e que siga seus valores com debate, com diálogo, com tolerância, né. Deputado, a gente está chegando aqui quase ao fim da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de trazer para o senhor duas questões. A primeira é em relação à chamada terceira via, né, o MBL, o senhor, outros nomes aí mais à direita já se posicionaram, nem Lula, nem Bolsonaro, mas as pesquisas mostram realmente que os dois aí são os mais bem posicionados. Dos nomes já colocados, né, dessa possível terceira via, né, a gente tem Ciro Gomes, João Dória, Eduardo Leite, apareceu agora o da Atena, desses nomes ou de outros que eu não citei aqui, quem o senhor considera que atualmente tem viabilidade e pode chegar ao segundo turno? As pesquisas até agora mostram que nenhum desses nomes. Exatamente, é o que você colocou, as pesquisas mostram que nenhum desses nomes, justamente porque para ver viabilidade precisa ter uma união, precisa ter diálogo, né, entre esses candidatos de terceira via. Eu pessoalmente converso muito com o Mandetta, com o Amoedo, converso muito com o Sérgio Moro e tenho buscado aí nesses nomes, né, uma maneira de construir um consenso para uma candidatura que seja viável no segundo turno, já que as pesquisas mostram que o Nem Lula, Nem Bolsonaro está em segundo, né. O grande desafio da candidatura do Nem Lula, Nem Bolsonaro é se materializar, né, numa pessoa, personificar isso num projeto e para isso acontecer você vai precisar ter a renúncia de vaidades políticas ali de alguns dos lados em prol de uma candidatura. Você vai me perguntar qual o nome. Hoje eu não tenho, hoje eu estou trabalhando para ter consenso aí entre algum desses nomes ali que eu citei para que tenha o apoio dos outros dois. Agora, se não tiver, vai ser muito difícil mesmo a gente ter uma esperança de ter uma terceira via. O voto existe, né, o eleitor existe, né, as pesquisas mostram que em primeiro lugar tem o Lula, né, em segundo lugar as pessoas que não querem nem o Lula nem o Bolsonaro, em terceiro lugar está o Bolsonaro. E o Bolsonaro derrete a cada dia a mais, né, a nomeação do Ciro Nogueira, um réu, um dos líderes do quadrilhão do PP denunciado na Lava Jato, é uma completa destruição do eleitorado do Bolsonaro na classe média e o eleitorado de classe baixa está migrando para o Lula. Então, está realmente ficando sem alternativas e desidratando a sua popularidade, sua candidatura, dando cada vez mais musculatura para uma candidatura contrária. Deputado, em terceiro lugar quem aparece é o cearense Ciro Gomes, que já foi ministro, já foi governador. O MBL apoiaria Ciro Gomes dentro desse movimento de unificar aí todos esses nomes e conseguir, porque se não se unir realmente não vai para o segundo turno. Ciro Gomes encabeçando, o MBL apoiaria? Não apoiaria, porque o Ciro Gomes, primeiro, está em descompasso com os valores que a gente defende, ele é inclusive condenado já em segunda instância no processo de racismo, nós tínhamos o vereador Fernando Holliday, que infelizmente sofreu uma injúria racial por parte de Ciro Gomes, que dá calote até hoje, foge da justiça até hoje para não pagar o que deve. Então, ele tem posturas incompatíveis ali com a democracia, tem ideias econômicas também extremamente retrógradas, de planejamento central, de dirigismo econômico, que a gente concorda, discorda veementemente. E o Ciro Gomes, eleitoralmente, na minha avaliação, não é viável, porque ele precisa do eleitorado de esquerda para crescer e para vencer as eleições, para ter 50% mais um. E o eleitorado de esquerda vai fazer, quem concorda com o Lula vai com o Lula, quem não concorda vai fazer voto útil no Lula de qualquer jeito. Então, eu não acho que haja espaço para uma candidatura dele. Agora sim, para finalizar, minha diretora já está ali reclamando, mas é só mais um, sim, só mais uma pergunta. Deputado, segundo turno, eventual segundo turno, entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, eu sei que o senhor não é de ficar no muro. Em quem que o senhor votaria? Não, não fico no muro. Eu voto nulo com muita convicção. Faço propaganda, mando imprimir santinho, entrego panfleto, colo praguinha no peito e faço campanha para a maioria votar nulo e para o Lula o seu primeiro lugar. Muito bem. Então é isso. Deputado Kim Kataguiri, diretamente de São Paulo, batendo um papo aqui muito legal com a gente. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jogo Político. E até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Música 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 Música